Crédito Real Fácil Caixa, um novo tipo de empréstimo, um novo tipo de concessão de crédito onde você deixa ali um imóvel em garantia. É um produto financeiro que está sendo muito falado, foi lançado, foi anunciado pela Caixa Econômica no final do ano passado e muita gente tem me pedido para poder comentar a respeito disso. Afinal de contas, vale a pena ou não vale a pena contratar esse tipo de crédito? E é isso que a gente vai responder nesse vídeo de hoje. Acompanha comigo! Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa gravando mais um vídeo aqui sobre mercado imobiliário no canal do Portal VGV. Aqui é um canal onde a gente debate mercado imobiliário. Então se você tem interesse em imóveis de alguma forma, aproveita para se inscrever e acompanhar com a gente todos os dias vídeos sobre mercado imobiliário. Bom, o vídeo de hoje nós comentaremos a respeito do Crédito Real Fácil Caixa, um novo produto financeiro que a Caixa Econômica Federal lançou no final do ano de 2020 para poder fomentar um pouco mais a economia, para poder acelerar essa concessão de crédito, essa concessão de empréstimos no mercado e lançou esse novo produto. E muita gente tem me pedido aqui no canal para poder comentar um pouco a respeito. Afinal de contas, vale a pena ou não vale a pena contratar um empréstimo através do Crédito Real Fácil da Caixa? E é isso que a gente vai comentar aqui nesse vídeo de hoje. Bom, antes de falar de vantagens e possíveis riscos que esse tipo de empréstimo pode trazer, vamos entender um pouquinho como que funciona esse novo produto financeiro que é o Crédito Real Fácil da Caixa. Esse produto financeiro nada mais é do que uma operação de home equity, ou seja, quando você pega um imóvel que você tem e você deixa esse imóvel em garantia com a instituição financeira que está concedendo para você um empréstimo, que está concedendo para você um crédito, ou seja, através de uma alienação fiduciária, e caso você não saiba o que que é alienação fiduciária, nós já falamos sobre isso aqui no canal, vou deixar no card aqui um link direto para o vídeo onde a gente fala a respeito dessa modalidade e o quão vantajosa ela é para o mercado imobiliário, mas através da alienação fiduciária você tem condições de deixar o seu imóvel em garantia e isso te traz alguns outros benefícios quando a gente pensa em concessão de crédito sendo o principal deles uma taxa menor, mas assim como ele traz benefícios ele também traz riscos, mas vamos com calma, vamos acabar de entender primeiro esse produto como que ele funciona. Primeiramente você vai até a instituição financeira e você demonstra a vontade que você tem de pegar um crédito ali, de pegar um empréstimo através dessa modalidade. O banco ele vai promover uma avaliação no bem que você está querendo deixar em garantia, no caso o seu imóvel e dependendo do valor de avaliação, é muito importante sempre a gente frisar que o que vale é o valor de avaliação, dependendo desse valor de avaliação o banco pode te emprestar até 60% do valor de avaliação através de um empréstimo com uma linha de juros mais atraente do que outras linhas de juros aí, do que outros empréstimos e financiamentos que ele tem disponível para você. Essa avaliação é feita através de um engenheiro credenciado ao banco exclusivamente para essa finalidade. Esse crédito ele é concedido somente para pessoas físicas, ou seja, pessoas jurídicas, empresas de uma forma geral não podem utilizar essa linha de empréstimo, essa linha de crédito, portanto apenas pessoas físicas que podem. E o bem que você deixa em garantia ele pode ser um imóvel tanto residencial quanto imóvel comercial. Se eventualmente você tiver um imóvel comercial que você queira deixar de garantia, sem problema nenhum, a única exigência que o banco faz é que esse imóvel esteja livre de qualquer tipo de ônus, ou seja, você não pode ter dívidas ali em cima daquele imóvel, você não pode ter processos, você não pode ter nada que impeça a transferência desse imóvel, que impeça uma eventual venda, enfim, que impeça a transação, a livre transação desse imóvel no mercado. Se ele é um imóvel residencial ou comercial e está livre, desembaraçado de qualquer tipo de ônus e a avaliação foi uma boa avaliação feita naquele imóvel, até 60% do valor dessa avaliação o banco pode te oferecer como crédito. E para pegar esse crédito basta você apresentar, além dos documentos do imóvel, obviamente, os seus documentos pessoais, incluindo aí um comprovante de renda. E esse comprovante de renda, assim como nos financiamentos imobiliários, o seu comprometimento máximo de renda, ele não pode ultrapassar 30%. Então, isso acaba sendo mais um limitador para poder definir aquele valor que efetivamente o banco vai disponibilizar de crédito para você. Bom, mas e as vantagens? Vamos falar das vantagens desse tipo de empréstimo, desse tipo de crédito. A primeira delas, a gente já mencionou aqui, que são taxas de juros mais baixas, são taxas de juros bem mais atrativas se você for comparar com taxas de juros de empréstimos de outras linhas, como CDC, que é o crédito direto ao consumidor, como cheque especial, como cartão de crédito. Enfim, dependendo da finalidade que você vai utilizar esse recurso, as taxas de juros são muito, muito boas e isso pode acabar sendo algo que te favoreça. Assim como nos financiamentos imobiliários, você pode utilizar diferentes indexadores para corrigir o saldo devedor dessa operação, como TR, como IPCA ou até mesmo uma taxa fixa. Uma outra grande vantagem é que você pode pegar esse crédito e utilizar com o que você quiser. Você não precisa comprovar para o banco qual tipo de destinação que você vai dar para aquele recurso. Então, vamos dar um exemplo aqui que você quer comprar uma propriedade rural, você quer comprar uma chácara, ou você quer comprar um carro novo, que é um carro raro, ou que você quer fazer uma cirurgia plástica. Enfim, qualquer tipo de destinação que você julgue importante e necessária, que você precisa desse recurso, você pode utilizar livremente. Uma vez que o banco liberou esse recurso para você, você que decide a melhor maneira que você utiliza ele. E uma outra grande vantagem é com relação ao prazo. Nessa linha de empréstimo, você pode pagar em até 180 meses. Comparado com outras linhas de crédito, com outros tipos de empréstimo, geralmente outros empréstimos acabam tendo um prazo mais curto e nesse você tem até 180 meses para poder pagar. Por outro lado, falamos das vantagens, mas e os riscos? Quais são os riscos que esse tipo de operação pode trazer? Bom, o maior de todos eles é que, assim como você já viu no vídeo sobre alienação fiduciária que a gente postou aqui no portal VGV, quando você deixa o seu bem como garantia para alguma operação financeira, caso você não honre o seu compromisso, o banco acaba assumindo a propriedade daquele bem, a posse e a propriedade daquele bem que você deixou em garantia. Então, se porventura você atrasar algumas prestações, vai incorrer multa e juros sobre essas prestações. Se mesmo assim você não pagar, depois de um tempo, o banco pode tomar o seu imóvel que você deixou em garantia e, consequentemente, ele pode leiloar esse imóvel e para poder reaver aquele recurso que ele acabou emprestando para você. Como o próprio nome diz, o imóvel ele é dado como garantia para esse empréstimo que o banco te concedeu e se você não honrar o seu compromisso, essa garantia ela vai ser retomada. E aí vai uma dica muito boa para você que está pensando porventura em fazer esse tipo de empréstimo, que é verifique muito bem qual que é o imóvel que você está deixando em garantia para essa operação. Se por acaso for o imóvel onde mora a sua família, o imóvel que você precise muito dele, o imóvel que seja muito importante, que você não pode perder de jeito nenhum, eu acho que vale a pena você repensar se vale mesmo a pena, se é o caso de você deixar esse bem como garantia. Porque se algo der errado e a gente não está nem falando da sua falta de compromisso, eventualmente você tem ali algum desarranjo na sua vida, fica doente, a sua renda cessa por algum motivo, enfim, você acaba colocando em risco aquele bem, aquela propriedade que porventura é a propriedade que a sua família precisa e utiliza. Então se por acaso você está pensando em deixar um bem de garantia, pense em deixar algum bem que não seja tão valioso assim, não seja tão necessário assim, valioso não no sentido financeiro, mas valioso no sentido de poder trazer algum transtorno caso você perca esse imóvel. Eu já vi muitas pessoas que tem, por exemplo, a casa onde mora e tem uma sala comercial no centro da cidade que está alugada e acabou fazendo esse tipo de empréstimo com essa sala comercial, porque se algo der errado, a família está protegida e não vai trazer nenhum tipo de transtorno. Pense muito bem nisso, porque se você perde o seu imóvel que você deixou em garantia, isso pode trazer alguma consequência para a sua vida e para a vida da sua família, dos seus familiares. Segunda situação que você precisa estar muito atento. Durante todo o período que você tem esse contrato de empréstimo ativo, o seu imóvel, ele fica impedido de ser transacionado. Então se você precisar vendê-lo, se você precisar doá-lo, se você precisar repassar esse imóvel para alguma outra pessoa, isso não é possível sem a anuência da instituição financeira. Ou seja, você não consegue transferir esse imóvel porque ele vai estar alienado à instituição financeira. Primeiro seria preciso uma quitação desse empréstimo para que depois você possa fazer a venda, doação, transferência dele de alguma forma. E o terceiro ponto muito importante que você tem que avaliar é que uma vez que você faz esse tipo de empréstimo, ele compromete a sua renda. Então se você está pensando em fazer a compra de um imóvel no médio prazo e você já tem esse tipo de financiamento, esse tipo de empréstimo contratado, isso vai comprometer a sua renda que porventura você vai pegar um financiamento lá na frente num financiamento imobiliário ou algum outro tipo de financiamento que porventura olhe esse seu comprometimento de renda. Por sinal, se você ainda não entendeu como que funciona o comprometimento de renda, no nosso dicionário imobiliário também tem um vídeo muito bom falando sobre isso. Vou deixar aqui no card o link e recomendo que você assista. Porém, fica o alerta. Uma vez que você pega esse empréstimo, ele vai comprometer a sua renda. Resumindo esse vídeo, se vale a pena ou não vale a pena, quem vai dizer é você. Novamente te convido pra se inscrever no canal do Portal BGV e acompanhar com a gente todos os dias vídeos sobre mercado imobiliário. Ah, e se por acaso você tem alguma dúvida sobre algum termo, alguma palavra do mercado imobiliário que você não sabe o significado, aproveita pra escrever aqui que eu vou gravar um vídeo especialmente pra você. Grande abraço e até o próximo vídeo.